Agora vamos para São José dos Campos, lá no Vale. São José e Vitória da Bahia, jogada rápida pela esquerda, viola, ex-corintiano, aproveita de virada São José 1 a 0. Toma de abraço. Aí o segundo do São José, falta da direita, o zagueiro Leandro faz de cabeça, São José 2, Vitória 0. É, mas o Vitória não estava morto não. Tudo bem, alegria, alegria, mas o Vitória foi lá. Olha aí, Cacau vai fazer na bobeira do goleiro. Foi de marcha a ré, caiu sentado e a bola foi para o Barbante. São José 2, Vitória da Bahia 1.